Felizes com o Senhor, deu glória a Deus Glória a Deus, está tudo muito feliz Tante convida a se colocar de pé Nós vamos continuar adorando o Senhor dos senhores O Rei dos reis, amém? Se quiser abaixar um pouquinho o meu microfone Pode abaixar, fazendo um favor Tudo pronto gente? Então tá A primeira canção que nós estaremos louvando ao Senhor Ela tem por título Caminhar na Luz Quantos conhecem? Levantem as mãos É, tem alguns que não conhecem Justamente por isso que nós vamos ensinar o coro Só que esse coro tem uma dancinha Então eu quero que todos participem É bem facinho, tá? Mas pra ficar animado, legal Essa música, ela diz que eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer a sua vontade É um trechinho muito pequeno Mas é um trecho realmente verdadeiro, né? Nós possamos caminhar na Luz do Senhor e fazer a vontade dele Amém? Amém Então vamos ensinar esse pedacinho, o coro, né? Vamos lá, Diogo É assim, ó Eu quero viver uma vida que te agrade Ó, vamos andar pra lá Caminhar com pra cá E fazer a sua vontade É assim, né? Mais uma vez Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer a sua vontade E pra lá Caminhar contigo e fazer a sua vontade Agora eu quero ouvir só vocês, tá? Vamos ver se vocês aprenderam? Eu só vou começar Vamos lá, Diogo Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer a sua vontade Amém? Vamos fazer a vontade de Deus Aleluia! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem cá Amém, Diogo Amém, Diogo Amém, Diogo Caminhar contigo e fazer a sua vontade Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer a sua vontade Amém, Diogo 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 Amém. 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 Amém.